É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Aquecimento, aquecimento pra mulher Aquecendo com a bunda ela bate Aquecendo com a bunda batendo Batendo, 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 batendo Aquecendo com a bunda ela bate Aquecendo com a bunda ela bate Aquecendo com a bunda batendo Ela terminou e não quer saber tem vários contatinho no pente Hoje ela quer sentar em uma piroca diferente Hoje ela quer sentar em uma piroca diferente VJL parnavinha da favela VJL parnavinha da favela Faz justiça e liberdade, bela senta com a xereca Faz justiça e liberdade, bela senta com a xereca Liberdade cantou Ela meteu o pé A xereca é dela e ela dá pra quem quiser A xereca é dele e ela dá pra quem quiser A xereca é dele e ela dá pra quem quiser Tá ligado né, mas tem Aquecimento, aquecimento pra mulher Aquecendo com a bunda ela bate Ela terminou e não quer saber tem vários contatinho no pente Hoje ela quer sentar em uma piroca diferente Hoje ela quer sentar em uma piroca diferente VJL parnavinha da favela VJL parnavinha da favela Faz justiça e liberdade, bela senta com a xereca Faz justiça e liberdade, bela senta com a xereca Liberdade cantou Ela meteu o pé A xereca é dela e ela dá pra quem quiser A xereca é dele e ela dá pra quem quiser A xereca é dele e ela dá pra quem quiser Tá ligado né, mas tem